seja com todos nós, amém? É uma alegria, mais uma vez, podermos estar aqui juntamente com os irmãos para adorar o Senhor, para podermos estudar a Palavra do nosso Deus. É uma alegria poder estar aqui junto com os irmãos que nos acolheu nesses dias, não somente no tempo que vim sozinho no início de setembro, mas agora que vim com a minha família e nos sentimos muito acolhidos. Isso é motivo de muita alegria e gratidão ao Senhor pela vida dos irmãos, que tem nos recebido com tanto carinho e com tanto amor. E nós louvamos ao Senhor pela vida dos amados irmãos. E nós queremos, nessa noite, compartilhar da Palavra do Senhor no Salmo de número 131. Salmo 131. Antes de nós lermos o texto, pela manhã nós apresentamos a Andréia, do qual os irmãos já conhecem, outros talvez não. Então, minha esposa Andréia está ali, por favor, fique de pé. E Rafael foi para o culto infantil, aí não tem como agora vê-lo, mas depois os irmãos vão conhecendo também. Salmo 131. Eu farei a leitura, os irmãos, por favor, acompanhem. Diz assim a Palavra do Senhor. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Feche seus olhos. Pai bendita, em nome do Senhor Jesus, nós aqui lemos a Tua Palavra, que ela mesma testifica dela, dizendo que ela é inspirada por Ti e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que nós, povo do Senhor, sejamos perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por isso, amado Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo que abra os nossos corações e nos ilumine com o Teu Santo Espírito para compreender e sejamos fortalecidos para praticar. Amados, este salmo, ele tem por título, segundo a sociedade bíblica, Calma em Deus. Na realidade, é um título que tem a ver realmente com o que o salmo expressa. Neste salmo, Davi, que é o rei Davi, ele demonstra uma confiança profunda no Senhor. E isso é fruto de um relacionamento íntimo com o Senhor. Sem um relacionamento íntimo com Deus, é impossível termos esta calma ou esta paz que o salmista transmite neste salmo. Este relacionamento traz uma paz ao salmista que nos leva a meditar naquela paz que o apóstolo Paulo fala lá na carta aos filipenses, no capítulo 4, verso 7, quando ele diz que é a paz que excede a todo entendimento. É justamente essa paz que Davi sente em seu coração. Essa paz guarda o seu coração e a sua mente de tal forma que as pressões, as circunstâncias, a ansiedade não afligem o coração do servo do Senhor, nem o consomem. Ele não está dizendo que ele não tinha esses problemas. Ele não está dizendo que ele não tinha problemas. Mas isso não o consumia a ponto de ele achar que Deus não estava com ele. Isso não o consumia ao ponto de ele não conseguir fazer nada mais somente pensando nos seus problemas. Mas não, a confiança que ele tinha em Deus fazia com que ele pudesse continuar, mesmo diante das dificuldades. olhando em frente, para o seu alvo. Este salmo reflete a sua vida? Você tem vivido como este salmista? Se não, se a sua resposta é negativa, o que tem afligido a sua alma? O que tem tirado a sua paz? O que tem sobrecarregado você, a ponto de você andar ansioso? Até mesmo sem esperança. Para entendermos melhor a mensagem do Senhor neste salmo, é preciso entender primeiro que essa oração, ou seja, o salmista aqui, ele foi alguém escolhido, amado e abençoado por Deus. Davi reconhecia que tudo na sua vida dependia do Senhor. Ele reconhecia isso. Ele não achava que as coisas estavam sobre os seus ombros. primeiramente, ele buscava o Senhor. Até mesmo em coisas que talvez eu e você achamos que poderia até ser exagero, como no caso lá da cidade de Keila, que estava para ser tomada, ele dentro da cidade, e ele ainda vai consultar o Senhor. Senhor, Saúl está vindo com o seu exército aí. É necessário eu fugir? Se fosse eu e você, eu tenho certeza que já tinha andado no pé há muito tempo. Mas ele primeiro vai lá e consulta o Senhor, porque ele dependia do Senhor. Ele demonstra a confiança no Senhor e procura sempre buscar a resposta do Senhor. Por isso, o seu coração andava calmo. Davi reconhecia isso. E Jesus até mesmo nos advertiu a buscar essa paz. Essa paz que ele nos mostrou que ele é o caminho dessa paz, lá em João, capítulo 14, verso 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E não a dou de qualquer maneira como o mundo a dá. Não é qualquer paz. É a paz que o Senhor Jesus nos dá. Em segundo lugar, nós precisamos entender que este salmo não é o retrato de alguém despreocupado, ocioso e preguiçoso. de alguém sem expectativas na sua vida. Pelo contrário, Davi é rei. Ele governa uma nação. Ele tinha muitas coisas para resolver. Tinha muitas guerras para guerrear. Ele não mostra que, este salmo não mostra um afastamento dos problemas ou uma acomodação. Este salmo não é também um calmante para os nossos nervos. Davi vê as coisas grandiosas, dependendo do Senhor. E nós também podemos fazer, confiando no Senhor. Este salmo nos traz, ou nos mostra, uma paz vinda no meio de ações, no meio de relacionamentos, no meio de adversidades. O propósito deste salmo é mostrar que nós, como filhos amados de Deus, devemos viver essa paz que vem do próprio Deus. e por isso ele nos traz algumas lições preciosas que eu gostaria de compartilhar nesta noite com os irmãos. A primeira lição de como viver essa paz é que nós devemos nos livrar dos barulhos ruidosos do coração. O salmo, aqui no verso de número 1, diz, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Significa o abandono do orgulho. Os nossos olhos, as nossas ações vão demonstrar se nós temos praticado a humildade ou se temos sido orgulhosos. E é a fé em Deus que nos livra, nos liberta deste orgulho. Davi expressa que não confiava em si mesmo e nem se sentia superior aos outros. Não buscava coisas impossíveis como muitos hoje têm buscado. Este é o grande desafio dos nossos dias. Nós temos buscado e queremos sempre buscar coisas impossíveis. não nos contentamos com o que temos, não nos contentamos com as coisas simples da vida, não agradecemos ao Senhor achando que sempre mais, sempre mais, sempre é melhor. E o nosso coração sempre vai se enchendo de orgulho, de altivez e a paz vai sendo deixada de lado. E depois não sabemos por que estamos doentes, por que estamos ansiosos, por que estamos em tanta correria? Porque muitas vezes não confiamos no Senhor. David Paulson, ele, comentando sobre esse texto, ele vai usar uma ilustração fazendo o contrário desse texto, que é o que muitas pessoas têm vivido. Quando ele diz, eu mesmo, meu coração é soberbo, meus olhos altivos, corro sim atrás de coisas grandes demais e difíceis demais para mim. Portanto, é claro que por dentro estou perturbado e inquieto. Isso acontece naturalmente, como em uma criança faminta, agitada no colo da mãe. Com esse bebê faminto, estou inquieto com as minhas exigências e preocupações. A todo momento, derramo as minhas expectativas sobre qualquer coisa. É assim que muitas pessoas têm vivido e, por isso, não conseguem enxergar a paz que vem de Deus. Quando nós vivemos buscando coisas grandiosas, quando nós buscamos glória, o que nós alcançamos é justamente um interior barulhento e agitado. Naturalmente, o nosso orgulho, ele não se apresenta como um monstro, um bicho de sete cabeças. Ele se apresenta de forma disfarçada, com coisas até mesmo lícitas. Talvez coisas normais, como eu quero mais saúde, eu quero um emprego melhor, quero mais dinheiro, quero boas roupas, quero um pouco de sucesso, aí já começa um pouquinho mais o orgulho crescendo, quero um pouco de reconhecimento, eu quero me sentir bem, afinal de contas, Deus não quer que eu me sinta bem. E aí, o orgulho vai começando a crescer no nosso coração. O que queremos expressar, na realidade, é, com essas expectativas nossas, eu quero as minhas vontades sendo feitas, eu quero que Deus faça aquilo que eu quero. Muitas vezes é isso. Mas quando nós calamos o barulho do orgulho no nosso coração, nós podemos ver que a paz começa a fazer muito sentido. Na realidade, ela faz sentido na nossa vida e nós podemos dizer que ela é alcançável, mas somente quando o barulho do orgulho é calado no nosso coração. Quando o nosso olhar altivo para de procurar alguém como nós para nos relacionar, ou quando nós paramos de buscar as coisas difíceis ou até mesmo impossíveis, nós começamos a enxergar que as pequenas coisas que Deus faz por nós são tão importantes e que às vezes nós não damos a devida importância e nem agradecemos ao Senhor por Ele ter nos dado. Amados, nós somos tão dependentes do Senhor que se o Senhor falasse para nós pararmos de piscar, nós parávamos agora. Mas às vezes nós esquecemos disso por causa do nosso coração altivo. Quando nós buscamos o que nós fomos realmente chamados para buscar, tudo se torna diferente porque aí nós começamos a cumprir o propósito do qual nós fomos criados, glorificar a Deus. fomos chamados para isso, fomos criados para isso, para glorificar a Deus, para ter prazer no Senhor, para nos alegrar no Senhor, para estar com Ele o tempo todo e buscar nele a nossa segurança, a nossa paz, a nossa alegria, a nossa esperança. Quando nós vamos atrás das coisas certas, com certeza vamos encontrar aquilo que realmente precisamos. A segunda lição que esse texto nos traz é que depois de calar o nosso coração nós precisamos seguir o caminho da paz. O verso de número 2 diz assim, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Davi expressa uma luta contra o seu orgulho. Ele travava uma batalha para acalmar a sua alma teimosa. Não é fácil calar a nossa alma. Não é fácil fazer morrer a nossa inquietação. Não é fácil fazer morrer o nosso orgulho. Não é algo que exista sim uma fórmula mágica, um estalar de dedos, uma palavrinha e pronto. Aconteceu. Não é fácil, mas é necessário. É necessário fazê-lo. É preciso todos os dias dizer a nossa alma acalma-te e mudece. É necessário deixar os nossos desejos, deixar os nossos temores, deixar as nossas opiniões. Sabe aquelas pessoas que às vezes falam assim, não, porque eu penso dessa maneira, porque eu penso que deve ser desse jeito. Tudo bem, você pensar é fato, é necessário. Louvado seja o nome do Senhor que nós pensamos, mas quando se trata da palavra de Deus, não é o que eu acho ou o que você acha, o que eu penso ou o que você pensa, mas é o que ela nos diz. Então, é necessário deixar também aquilo que nós achamos, o nosso achismo de lado, é necessário deixar a nossa ansiedade de lado e Davi faz isso. Ele fala dessa luta com ele quando fala, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. É uma luta constante e é responsabilidade minha e sua fazer isso. Obviamente, sozinhos nós não vamos conseguir fazê-lo, mas é responsabilidade nossa fazer isso. Isso não reflete apatia, mas sim um estado de alerta. Isso aqui, meu amado, é o domínio próprio agindo na vida de Davi. E como o domínio próprio é fruto do Espírito, obviamente, somente com a força do Espírito Santo conseguimos vencer. Sozinhos? De jeito nenhum. Sozinho? Com certeza, Davi não conseguiria vencer a sua alma ruidosa. Meus amados, o nosso coração não deixe de ser soberbo porque nós queremos. Não é simplesmente falar, eu quero parar de me preocupar, eu quero simplesmente parar de fazer a minha vontade. Para vencermos, é necessário nós recorrermos a algo maior. E esse algo maior são as promessas de Deus. O que Deus prometeu fazer por meio de Jesus Cristo é a única coisa forte e suficiente para vencer a alma ruidosa. as promessas de Deus nos faz fugir da corrupção deste mundo. A maior parte do nosso orgulho tem como causa a tentativa de controlar aquilo que nós não podemos controlar. Por isso, o salmista usa o exemplo da criança que é dependente, que quando está no processo de desmame, ela é inquieta, ela chora, ela resmunga, ela fica ali se contorcendo. o que seria um exemplo dos nossos sentimentos de raiva, de ira, de ansiedade, de confusão, de dúvidas. É mais ou menos isso que Davi está tentando refletir com este exemplo da inquietação da criança. Mas depois que a criança passa por esse processo de desmame, ela se aquieta no colo da mãe, calma, segura, se sentindo acolhida. E é essa imagem de alguém que encontrou a paz que vem de Deus. Talvez você esteja passando pelo processo. Não desista desse processo, continue firme no propósito de calar o seu coração, de calar o orgulho e a altivez que está no seu coração. O processo pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas busque o Senhor. E você vai ver que você vai encontrar a paz que vem do alto, que excede a todo entendimento. Trilhe o caminho da paz. Em terceiro lugar, esse salmo nos traz que nós devemos focar na razão da nossa paz. trilhar o caminho da paz e continuar focado no caminho da paz. O verso de número 3 vai encerrar dizendo, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Nós cantamos aqui um cântico dizendo que Jesus é a minha paz. Jesus é a nossa paz. Ele é a razão da nossa paz. É em Jesus que o nosso orgulho morre e a humildade vive pela fé. humildade, amados, não é simplesmente uma questão de vida simples. Obviamente, isso pode até ter a ver, mas a humildade em sua essência é reconhecer quem eu sou diante de Deus, quem eu sou diante dos outros e quem eu sou diante de mim mesmo. Eu preciso entender isso e cada vez que eu conheço mais o Senhor, que eu trilho o caminho da paz que é o Senhor Jesus, a razão da nossa paz, eu vou descobrindo que cada vez mais eu sou mais dependente do Senhor e menos confiança em mim e mais confiança no Senhor. Amados, com o nosso mestre, pelo nosso mestre, dia após dia somos transformados, passamos pelo processo, nos aquietamos e confiamos naquele que é a razão da nossa paz. O salmista nos convida a esperarmos no Senhor, esperamos na sua misericórdia que se renova sobre nós a cada manhã. Nós confiamos na redenção vinda pela cruz, é nas promessas gloriosas e proclamadas na Escritura Sagrada que nós precisamos confiar, crer e nos assegurar para que nós possamos ter sempre o nosso alvo da paz no Senhor Jesus Cristo e não naquilo que fazemos, pensamos, falamos, não nas pessoas que por mais que possam ser usadas como instrumentos de Deus para nos abençoar, não é a razão da nossa paz, somente Jesus é a razão da nossa paz. talvez você esteja confiando em pessoas, talvez você esteja depositando a sua confiança em pessoas, no seu cônjuge, no seu filho, nos seus pais, eles são pessoas abençoadoras, são pessoas que devem, estão ali para abençoar sua vida, seus irmãos em Cristo, obviamente são pessoas colocadas no nosso caminho para nos abençoar, mas eles não são a razão da nossa paz, Jesus sim, é a razão da nossa paz, amados, gostaria de concluir observando algumas identificações que nós precisamos fazer, sobre algumas escadas que o orgulho levanta em nossos corações, escadas essas que também David Pollison no seu livro Uma Nova Visão vai trazer também, eu gostaria de compartilhar algumas dessas escadas, que é a escada da realização, como você persegue a bênção do Senhor, como você busca a bênção do Senhor, confiando no Senhor, ou confiando em si mesmo, nós precisamos observar isso, amados, porque muitas vezes nós oramos ao Senhor, mas queremos fazer as coisas do nosso jeito, pedimos ao Senhor, Senhor, abre as portas aqui, mas não estou dizendo que nós não temos nossa responsabilidade de agir também, mas agir na direção do Senhor, agir na direção do Espírito Santo, como nós temos buscado a bênção do Senhor, também nós precisamos observar a escada da evitação, ou seja, onde que nós nos escondemos para não sermos rejeitados, sabe aquela coisa de talvez eu vou procurar um grupinho específico para me relacionar, porque esse grupinho pensa igual a mim, é do jeito que eu gosto, age do jeito que eu quero, e isso faz com que percamos a visão de família como o pastor aqui mesmo falou na recepção dos nossos irmãos, fazemos a acepção de outros irmãos porque não pensa do mesmo jeito que nós para nós não sermos considerados rejeitados, isso faz parte meus amados, parece que não, mas também tem uma coisa relacionada ao nosso orgulho, precisamos quebrar essas escadas, amados, o orgulho cria escadas para, e nós precisamos fazer um autoexame delas para que nós possamos detectá-las e destruí-las no poder do Espírito Santo, precisamos buscar somente a Jesus, só ele tem poder para fazer esmargar o nosso orgulho, ele é que nos dá a vida, ele é que nos dá a paz, por isso busquemos ao Senhor, confessemos os nossos pecados ao Senhor, confessemos os nossos desejos orgulhosos ao Senhor, entreguemos diante dos seus pés as nossas ansiedades, as nossas dúvidas, os nossos relacionamentos, precisamos viver como salmista expressa nesse salmo, confiando em Deus, e só podemos fazer isso buscando um relacionamento íntimo com o Senhor, sem esse relacionamento íntimo, dificilmente conseguiremos ter a nossa alma ruidosa emudecida para que a voz calma, tranquila e suave do nosso Deus, fale, nos dirija, nos conduza no caminho da paz, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, Pai querido, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, o Senhor que sonda os nossos corações, sabe, ó Deus, como está cada coração aqui nessa noite, eu não consigo fazer isso, eu não consigo ver o que se passa em cada coração, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe, e é por isso, Deus, que o Senhor que esquadrinha os nossos corações e sabe todas as coisas, é por isso, Deus, que clamamos a Ti, para que faça emudecer os nossos corações, que faça com que o nosso orgulho seja retirado, que faça com que o nosso orgulho seja totalmente esmagado, para que possamos dar ouvidos a Tua voz, para que sejamos direcionados por Ti, no caminho da paz, trilhando, Pai, rumo ao alvo que é a razão da nossa paz, o Senhor Jesus Cristo, que possamos esperar em Ti, confiar em Ti, depender somente de Ti, viver somente para Ti, ajuda-nos ó Pai a olhar aqueles planos orgulhosos, a identificar aqueles desejos altivos, para que com o poder vindo do Senhor, possamos destruir essas escadas e trilhar o caminho da humildade, o caminho da paz, em nome do Senhor Jesus que oramos. amém. Amém. Vamos lá.